A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poder, o meu poder Vou elevar até o céu, sou um herói Não ligo pra essa história deslamar Não precisam me idolatrar, sou um herói Derroto o mal em segredo até o final O mal está chegando pra esplagar no dia Eu não vou me esconder na covardia Herói Eu estou pronto pra enfrentar tudo o que vier Um corajoso herói Um solidário herói Eu não vou me esconder na covardia Eu não vou me esconder na covardia Eu não vou me esconder na covardia Eu não vou me esconder na covardia